KJF na voz, certo? Diretamente do estúdio Favela Chique Salva o Tente pro CA Tamo juntão e vem dessa forma Muito obrigado meu senhor por me manter de fé Até nas horas mais difíceis eu aumento minha fé Mesmo sabendo que isso tudo pode terminar Se cada vida tem um propósito meu é cantar Ainda imagino nós no palco cantando um som Um dia vai chegar o tempo de mostrar meu donco Infelizmente o mundo move por nota de sangue Que sem dinheiro cê nem nada, cê vale o que tem Mas sigo em frente persistente e não nasci à toa Ainda vou ver minha coroa numa goma boa E me esquivando da inveja que entra no caminho Se quer meu fim vai ficar triste pois não tô sozinho Deus tá comigo e me guia nessa caminhada Inveja pode rodear mas não arruma nada Sei que pra eles hoje eu sou motivo de piada Deboche deles que ajuda minha caminhada Mas quer saber toda a verdade não é pra ficar E os debochados língua solta que vão se calar Mas pode pra que não dá outra vamos imperar Foi Deus que deu objetivo ninguém vai parar Muito obrigado meu senhor por me manter de pé Até nas horas mais difíceis eu aumento minha fé Mesmo sabendo que isso tudo pode terminar Se cada vida tem um propósito nosso é cantar Vem ó Bebendo a voz Que aí autêntico É assim mano ó Passo na viqueira vila de área sinistra nem posso buscar Mófita teu parça na ripa arriscando a vida Sem tempo de sonhar Somos bem mais que eles pensam comentam aguentam tipo um vaso ruim Se tenta quebrar não é fácil e se deixa um capo Volta que causa o seu fim Tô um tanto depressivo meio apreensivo eu preciso compor Liberdade puga e pujuca que nós tá na luta Muita fé no senhor Pesas viele o respeito defeito é seu jeito de vir julgar nós Ilumina esse canto escuro dentro do mundo Que toque nossa voz Sabe por que meu nome ó Somos capazes de ser capatazes Sinta pela arte e esquece o din-din Alta voltagem, saldo, sabotagem Funk não é viagem pra quem é MC Ando contando os dias e os anos Os planos e os danos pra chegar aqui Minha vocação no mundão é pra fazer um som Pode chamar Atualmente minha mente nem sente que sente Revolta de sonhar do bom E o coração que amava na bala não sente saudade Mas tem pretensão E toda vez que eu falo com Deus Peço pra ele muita proteção Sabedoria pra tá aqui fora e que cante o aval dos irmãos da prisão Chuva de sangue ele sai toda hora Pois acha que nós nunca vai revisar Só aumenta a revolta de quem Já nasceu revoltado e toido pra vingar Só aumenta a revolta de quem Vem, ó Vem, precipicácia, pertencente, persuasão, pretendentes Perseverança perpétua por perto, progresso perversos e olho na gente Falsos amigos, somos abrigo de todo sentimento que sentimos Errou corrido, confiança é o tiro que pra chegar lá tem que ter no gatilho Infância pobre, vingança nobre, vizinha só falar que eu tô no corre Tô com os maloca fazendo umas notas Não deu nossa cota, engordação de copo Enriquecido é onde há vidro De sentimentos e de bons sorrisos Somos favelas e a morte é por ela Os moleque não geram senta fé em Cristo Chat no morro, chat no bolso Polícia madrinha, mãe já nasceu Boca agressiva, procura equilíbrio Fechado no vício de calar os bico Salve autêntico, tamo junto